Alguém me explica por que homem é um ser tão teimoso. Tipo, a gente tá aqui no Walmart, no Suns, aí a gente veio procurar tapete, tatame, pro Antônio ficar no chão e tal. Aí ele veio numa loja, eu falei que tava bom, aí ele, não, vou na outra, porque tá caro e não sei o que. Agora ele vai voltar e vai comprar o que eu falei que era pra comprar. Não escuta, se escutasse, não tinha que tá andando. Já foi, voltou, foi, voltou duas vezes. Bem feito. Gente, você não sabe o sufoco que a gente tá passando aqui. O carro, tipo, não tá reconhecendo a chave, tipo, só isso. Eu acho que tá achando que a gente é ladrão, colocou uma outra chave. O Kel talvez vai ter que ir lá em casa buscar uma chave reserva, a gente tá tentando agora com o chaveiro. E, tipo, melou o esquema todinho, o Antônio irritou com calor, ninguém merece. Bom, o rapaz que veio aqui ajudar a gente tá achando que é a bateria, que é a Rio. Aí agora vão atrás de alguém pra dar uma chupeta no carro pra ver se consegue. Que a gente tá sem cabo, tá sem nada. Ai, que dificuldade, mano. E eu acho que não conseguiram, porque tão voltando sozinhos. Não, conseguiu pelo menos o cabo. Mas vai dar chupeta em que carro? Ih, conseguiu o cabo, mas vai dar chupeta em... O bicho falou que vai arrumar. A gente, do nada, se arrumou alguém que te salva, né? Te ajuda. Porque o bicho foi ali, já pegou o cabo da chupeta ali no Lava Jato, sei lá que é. E aí foi ali pegar um carro. Bora torcer que seja só isso. Bora torcer que seja só isso. Porque esse carro aí, ele fala que não... Ele acusa um defeito e depois ele para de acusar. Mas ele continua com aquele defeito que ele acusou. Deixa ele ligado um pouquinho. Funcionou, 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 funcionou. É... Podemos continuar nossa vida? Eu tô me segurando, me apertando. A gente tá indo aonde? Tá indo a Marisa? Vamos na Marisa. Gente, que saga. Isso tudo pra comprar uma roupa pra passar a virada do ano. Que a gente não sabe aonde vai ser. Às vezes a gente vai passar a virada do ano assistindo o show da virada na Globo. Claro, o Roberto Carlos ainda, hein? Não, acho que já teve o Roberto Carlos. Perdemos, ó. Eu gostava do Roberto Carlos. Eu gosto do Roberto Carlos. É, uai. Bacanagem. Dá uma volta no shopping, vê uma roupinha pra ele também. Porque já perdeu. Chegar no carro e rezar pra ele pegar. Gente, a chave daquele carro lá, que a gente achou que era a chave, o problema. É 600 reais. 600 reais, velho. 600 reais de uma chave. Eu rezei pra ser a bateria. A bateria é de 300 pontos. Né? Mas, achamos uma caridosa, nos ajudou e... Muito obrigado, Raimundo, mundo dos filtros e o chaveiro no Walmart. Valeu. Ah, nosso pacotinho. Muito bom andar com ele assim, gente. É uma praticidade, tá com a mão livre. Muito, muito bom. Não, é claro. Gente, não tenho paciência de comprar roupa. Na boa. Já tô com preguiça. Aí eu viro a cara por dois segundos e eu perco o Kel. Cadê o Kel? Bora achar o Kel. Kel? O Kel deve estar aqui se divertindo. Usando a desculpa que é pro Anthony. Claro. Anthony. Aham. Cubos pra montar com água. Você tá filmando. E a missão está o quê? 70% concluída? 66% concluído. 66,66,66,66,66. Só que agora chegou a parte difícil. A Laura. Me agradar. Eu peguei uma blusa amarela, chapada, sem nada e pronto. Essa que foi difícil de achar. Você não acha? Eu quero, eu gosto assim. Sem nada. E eu, cara, eu não sei o que que é que me passa que eu não gosto das coisas. Eu tenho que bater o olho e gostar, velho. Eu já perco a paciência de ter que ficar olhando arara por arara. Eu devia ter nascido homem, né? Você devia ter nascido rica. Que aí já não era problema. Eu já vou dar uma olhada aqui, ó. Nessa loja aqui. Pera aí. Boa sorte pra mim. O Anthony também já tá... Engraçado. Minha camisa foi 30 conto. E a do Anthony? 70. 70 ou 80? 70 ou 80. A minha é 30. Ah, bonito isso. Finalmente. O Kele já tá ali, morto de agonia. Eu olhando de loja em loja. Doido pra ir pra casa e com o braço doendo. Não mandei vir no shopping comigo. Brincadeira. Tá sendo uma paciente. Eu que não sou... Tá sendo uma paciente, ó. Tá tendo uma paciência. Eu que não sou paciente. Mas a gente comprou pouca coisa, né? O problema é esse. Que você anda e você não acha nada que goste. Nada dentro do seu orçamento. A Laura gosta tudo de cima. 300 conto? O que eu falei é esse vestido. 370? Era simples, gente. Era simples o vestido. Sério. Não era pra valer 370 reais. Que dica, né? Ah, eu não tenho coragem de... Não tenho coragem, não tenho dinheiro. Tem nada, não tem nada. Ah, vamos levar na vida em dia. Com 300 reais, 70 reais, a gente compra 300 reais por vida. A gente vai jogar na mega, aí a gente vai ganhar. Aí eu vou comprar todos esses vestidos, que eu não vou me importar com o preço. Aí é que você não vai comprar, porque quem é rico, rico, rico ganha. Eles ganham. Não, eu vou comprar só de pirraça. Dois pitô, dá, tudo dá, entendeu? Porque você é rico, você ganha. Você não precisa comprar. Tá foda. Mas a gente vai ganhar na cena, a gente vai apostar hoje. Amém. Digam amém. Amém. Este vídeo é um oferecimento looper do Burger King. O sanduíche mais barato que tem no Burger King e maior, saca? O melhor que tem benefício. Não é um oferecimento deles, mas tipo, obrigado aí por fazer esse sanduíche muito grande e barato. Nós pobres aqui na D-Sex. Dois por quinze pila? Tá bom. Então, galera, esse aqui é o tapete que a gente ralou pra comprar hoje, ó. Tapete multiuso. Tapete multiuso. Aí no próximo a gente monta ele e mostra o Antony tentando brincar com ele, ou sei lá, brincar com ele. Não vai brincar com o tapete, né? Ele vai ficar em cima do tapete brincando. E a gente já tá muito morto. Que horas são, Laura? Dez? Onze? Nove e meia. Pra você ver como é que eu tô morticíssimo. Mas ainda temos que dar banho no Antony para poder descansar, porque hoje deu. Quero fazer mais? Sim. Arrumar essa bagunça? Não vou arrumar hoje nada? Você sabe gritar? Grita. Meu Deus do céu. Escandaloso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa cara de assustando. Tchau. Boa tarde, gente. Gente, vocês já ouviram a expressão queimar dinheiro? É exatamente isso que a gente veio fazer aqui em Ceilândia Norte. Nós viemos numa loja onde nós poderemos queimar, poderemos. Nós vamos, iremos queimar o nosso dinheiro, literalmente. Queimar de forma bonitinha o nosso dinheiro. Você já vai entender, você já vai entender. E a felicidade de queimar dinheirinhos é muito sem sentido, mas beleza, é bonito. Esse ano a gente tem que comemorar. Sim. Esse ano foram muitas conquistas, né, Antony? Eu queria ter feito isso num milhão, aí tipo, não deu pra fazer. Bora agora, virada do ano. Vixe, Maria, como é que abre? Sem a ajuda de ninguém. Né, babói? Eu tô gravando com uma mão e com a outra eu tô segurando meu pacotinho. Então, bora lá. Bom, esse daqui é o tchan. Isso aqui que vai ficar fazendo aqueles negócios lá no céu. Os coloridos. Isso aqui você assente e aponta na cara do seu colega, que não dá nada, a menina falou. Pode apontar pra cara do colega, eu tô falando sério. E aqui tem um monte de coisinhas diferentes, abelhinha, cabeção, cabeção assim, sei lá. Tem uma caveira. Ah, a cor de natal que sobe 3 metros de altura, tem uma que sobe 6 metros. Então, a caveira que faz treque, treque, treque. Tem um monte de coisa, vocês vão ver tudo na queima de fogo aí, ó. E temos a areia dos gatos que a gente não tirou do carro do gato, ó. Então, agora a gente tem que ir. Vai comprar balão? Bora, compra balão. Compra balão pra jogar na piscina. Enfeitar a casa. Bora. Rapariga não, rapariga não. Eu vou ver o moço por uma vez, ela já fica na sua cabeça. Bom, agora a gente tá aqui nesse... Aqui é chamado Tagua Center. Encontra-se de tudo aqui. Várias porcariazinhas. Pra comprar balão. Balão e pratinho garfinho que ninguém merece lavar a louça. A gente tem que economizar nisso. Acabamos de comprar um balão dourado, bonito. Enorme. Fiquei dormi 18. Pra todo mundo entender que a gente tá entrando em 2018. Vai que alguém tem dúvida. Eu não faço ideia de onde a gente vai colocar, porque não tem parede pra pôr. Não. Mas a gente dá o jeito. A gente tem que virar na decoração. Dá o jeito e arruma. Mas vai ficar bonito o 2018, viu? A gente tá empolgado. Ah, e o ano novo você sabe, né? O ano novo a gente vai colocar no canal principal, aqui é só a preparação para o ano novo. Sim, garotada. É, e tentar correr e postar antes do ano novo, né? Postar antes de 2019. 18. 19, caraca, velho. Agora ficou longe mesmo, hein? Eu tô confundindo. Gente, esperem. Esperem, então. Eu tô confundindo. Você confundiu também, nem vem. Eu não confundi. Mas sei lá, não parece que o ano que vem já é 2019? Parece. Sei lá. Mas o ano que vem é a Copa, velho. 2018. É, Copa é da hora. Copa, eleição. Eleição também é bom pra caramba. Estamos precisando de uma eleição, né, velho? Pra ver se mudou alguma coisa, né? Porque tá todo mundo que tá lá não tá eleito direito, tá ligado? Ninguém quer os caras que tá lá. Vamos ver. Não fui eu que votei. Né? Vamos ver. Né?